Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a ameaça britânica de deportar militares afegãos que fugiram clandestinamente para o Reino Unido, uma medida que ameaça entregar milhares de pessoas para os vingativos talibãs. As terríveis e devastadoras Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra Fria e a ameaça constante de conflito nuclear, o Muro de Berlim e a divisão do planeta entre duas superpotências. O que todos esses importantes eventos têm em comum ocorreram na Alemanha. O curso O Século da Alemanha com Pacelli Lucvo lança luz sobre esses e outros eventos históricos importantes que ocorreram na Alemanha e na repercussão no nosso mundo atual. O curso já começou e as vendas decorrerão só até essa terça-feira, 28 de março, por isso corra e aproveite, o link do curso está aqui na descrição. Em novembro de 2001, apenas dois meses após os terríveis ataques nos Estados Unidos, uma coalizão liderada por norte-americanos e britânicos, apoiados por australianos, canadenses, franceses e alemães, iniciaram o ataque ao Afeganistão após os talibãs que controlavam aquele país se negarem a entregar os líderes da Al-Qaeda responsáveis pelos ataques de setembro. Em apenas um mês, os talibãs foram derrubados do poder, com seus membros fugindo para regiões montanhosas de difícil acesso, a partir de onde iniciaram uma longa e desgastante guerra de guerrilha. Com a fase principal dos combates encerrada, no dia 20 de dezembro de 2001, foi criada a ISAF, sigla em inglês para a Força Internacional de Assistência à Segurança. Uma missão militar financiada pela OTAN, que no seu auge foi formada por 130 mil militares de 42 países, com 400 bases espalhadas pelo Afeganistão, com a missão de cercar os redutos dos talibãs. Outra missão importante do ISAF foi treinar e equipar as Forças Armadas Afegãs com o objetivo de entregar aos afegãos a responsabilidade pela defesa do seu próprio país. Com essa tarefa envolvendo um número estimado em cerca de 300 mil afegãos, entre militares, policiais e civis, que durante quase duas décadas colaboraram diretamente com as forças lideradas pelos Estados Unidos. Em 2021, como parte de um plano de retirada aprovado pelo ex-presidente Trump em 2020, as forças internacionais começaram gradualmente a se retirar do Afeganistão, entregando a responsabilidade pela defesa do país aos afegãos treinados nos anos anteriores. No entanto, o processo de retirada foi muito mal coordenado, com os talibãs se aproveitando disso para retomar o controle de regiões das quais tinham sido já expulsos. As forças afegãs, apesar de todo o treinamento e equipamentos que receberam, não conseguiram resistir ao avanço dos talibãs, com os Estados Unidos, Reino Unido e outros membros da coalizão como a Alemanha, ignorando esse avanço e seguindo com os planos pré-definidos de retirada, culminando, no final de agosto de 2021, no caos completo dentro e à volta do aeroporto de Cabu. Dezenas de milhares de afegãos que colaboraram diretamente com a força internacional, conhecendo muito bem o espírito vingativo dos talibãs, tentaram desesperadamente fugir do país, resultando em cenas terríveis de autêntico terror. Durante a operação de evacuação, estima-se em mais de 120 mil o número de afegãos que foram retirados do país, mas, apesar desse número autenticamente astronômico, e que transformou aquela na maior operação de evacuação civil dos últimos 40 anos, quase meio milhão de afegãos que colaboraram diretamente com as forças internacionais entre 2001 e 2021, ficaram para trás, abandonados à própria sorte, a índole vingativa dos talibãs. Não há estimativas oficiais, mas organizações de direitos humanos estimam em até 50 mil o número de afegãos presos pelos talibãs, sob a acusação de terem colaborado com as forças internacionais. Diante dessa situação, muitos afegãos tentaram fugir por conta própria, com muitos optando por uma rota de fuga muito perigosa, passando pelo Irã, Iraque e Síria, a partir de onde tentam entrar na Europa através da Turquia ou em balsas pelo Mediterrâneo. E foi através dessa rota que centenas de ex-militares afegãos que lutaram contra os talibãs, ao lado das forças internacionais, conseguiram chegar ao Reino Unido ao longo dos últimos meses. No entanto, apesar da maioria conseguir comprovar o serviço militar em apoio às forças internacionais, uma nova lei aprovada recentemente pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, ameaça deportar milhares deles. De acordo com essa lei, só podem ser aceitos como refugiados no Reino Unido os afegãos que entrarem diretamente a partir do Afeganistão, excluindo desse programa todos aqueles que passaram clandestinamente por outros países europeus. O problema é que os talibãs não permitem a saída de afegãos que tenham colaborado com as forças internacionais, e de fato, quando descobrem alguém com esse perfil, essa pessoa é imediatamente presa. Isso significa que mais de 95% dos afegãos que estão neste momento na fila de espera para o visto de refugiados, muitos deles ex-militares que apoiaram as forças internacionais, poderão ser deportados. Primeiro para o Ruanda, com quem os britânicos mantêm um programa de repatriação, e depois para o Afeganistão, onde serão recebidos pelos vingativos talibãs. Apenas em 2022, quase 10 mil afegãos chegaram ao Reino Unido através da Europa, com um deles, não identificado em uma reportagem do Independent, um antigo piloto de helicóptero do exército afegão, dizendo na reportagem que foi duplamente abandonado, primeiro em agosto de 2021, quando foi impedido de ser evacuado, e agora em 2023, quando está em risco de ser devolvido para as guerras dos talibãs. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?